Fim do ano tá chegando e os bote tá soltando A favela tá reinando e os vizinhos tá surtando Os drac tá chaveando, os penótulo doendo Calma aí Dona Maria, dá um abraço, é fim do ano Meia noite tá chegando, alô mamãe, prepara o rango E seu filho tá chegando em cima da nave do ano Na garupa tá o irmão, draciano nos pano E depois da meia noite eu vou tá no bailão, bailando E depois da meia noite eu vou tá no bailão, bailando Fim do ano Fim do ano DJ Gordinho Pesado Fim do ano tá chegando e os bote tá soltando A favela tá reinando e os vizinhos tá surtando Os drac tá chaveando, os penótulo doendo Calma aí Dona Maria, dá um abraço, é fim do ano Meia noite tá chegando, alô mamãe, prepara o rango E seu filho tá chegando em cima da nave do ano Calma aí Dona Maria, dá um abraço, é fim do ano E depois da meia noite eu vou tá no bailão, bailando E depois da meia noite eu vou tá no bailão, bailando Fim do ano Fim do ano DJ Gordinho Pesado Fim do ano Fim do ano